Em São Paulo, o relatório da CPI da Merenda é aprovado em sessão tumultuada. O documento não pede punição e nem mesmo investigação posterior para nenhum político citado nas denúncias. Morre menina que foi arrastada por enxurrada em Belo Horizonte. Ataque a carros fortes deixa um vigilante morto e dois policiais feridos em rodovia do interior de São Paulo. A crise política. Governistas sugerem que o presidente Michel Temer reavalia a permanência no cargo. Você deve estar sempre disposto a abrir mão da sua condição, do mandato, para poder ser oferido pela sociedade brasileira se realmente quer lhe reconduzir. Sem bagagem grátis, companhias aéreas poderão cobrar por mala despachada. O goleiro da Chapecoense Jackson Fouman passa por cirurgia na coluna em São Paulo. Outros dois sobreviventes do acidente na Colômbia chegam esta noite a Chapecó. Ex-presidente do Internacional perde a esportiva e agride jornalista em programa de TV. E Lionel Messi realiza o sonho de um pequeno fã afegão. Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou hoje novas regras para os serviços aéreos. Uma delas autoriza a cobrança por bagagens despachadas. Andrei Rosseto. Um vigilante morreu e dois policiais ficaram feridos durante um ataque a três carros fortes numa rodovia de São Paulo. Os criminosos explodiram um dos blindados e fugiram com o dinheiro. E houve tumulto hoje na votação do relatório final da CPI da Merenda na Assembleia Legislativa de São Paulo. A polícia militar usou a força para retirar estudantes que se manifestavam no plenário. A Secretaria da Segurança Pública informou que a PM retirou os dois estudantes do plenário porque eles estavam xingando os deputados. Como se recusaram a deixar o local, foram levados então à delegacia. Sobre a votação final do relatório, a assessoria de Fernando Capês disse que a CPI só confirmou a verdade e a inocência do deputado. Seis pessoas foram presas hoje no Rio, suspeitas de pertencer a uma quadrilha que invadia casas para roubar e ameaçar os moradores. E olha, entre os detidos estão quatro policiais. A Polícia Federal cumpriu hoje 32 mandados judiciais em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, numa investigação de desvio de verbas para a construção do Museu do Trabalho. Dois secretários municipais foram presos. O ex-presidente Lula, o ex-ministro Antônio Palocci e mais cinco pessoas foram indiciados na operação Lava Jato. A Polícia Federal disse que o petista recebeu da Odebrecht um terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula. O Instituto Lula afirmou por meio de nota que nem o Instituto nem Lula jamais foram proprietários do referido terreno. O Instituto disse ainda que o local é de propriedade particular, sem qualquer relação com o ex-presidente. Também em nota, o advogado Roberto Teixeira disse que a Polícia Federal usa de retaliação contra aqueles que, no exercício do seu dever profissional, contestam e se insurgem contra ilegalidades e arbitrariedades. E não conseguimos contato com a defesa do ex-ministro Antônio Palocci. Veja instantes. Senado aprova a proposta que congela os gastos do governo. Manifestantes contrários à emenda enfrentam a polícia e incendeiam ônibus em Brasília. O último capítulo de Cúmplices de um Resgate. Novela que tem mais de um bilhão e meio de visualizações na internet, inspira jovens a aprender música. Você vai ver já já. Nicolás Maduro tomou mais uma medida polêmica. Desta vez, ele decidiu fechar a fronteira com a Colômbia por causa de uma suposta ameaça ao sistema econômico da Venezuela. O Senado aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que congela os gastos do governo por 20 anos. Partidos da oposição tentaram até o último momento barrar a PEC do teto. O presidente Michel Temer comemorou a aprovação da PEC do teto de gastos e voltou a defender o reequilíbrio das contas do governo. Manifestantes contrários à aprovação da PEC entraram em choque com a polícia no fim da tarde em Brasília. E atenção, também houve confusão agora há pouco na Avenida Paulista. Kennedy Alencar está hoje com a gente aqui nos estúdios do SBT Brasil. Boa noite, Kennedy. Seja bem-vindo. Kennedy, o governo teve uma vitória significativa com a aprovação da PEC do teto. Agora, qual o significado do placar de hoje, já que no placar anterior, no primeiro turno, a votação foi maior em prol do governo? Veja a seguir, Rio de Janeiro aumenta impostos sobre gasolina, energia e cerveja. Goleiro Jackson Fulman, da Chapecoense, passa por cirurgia na coluna. Mais dois sobreviventes da tragédia, Alan Ruschel e Rafael Hensel, chegam daqui a pouco a Chapecó. E ex-presidente do Internacional, agride jornalista durante programa de TV. A gente volta já, já. Deputados do Rio de Janeiro aprovam o aumento dos impostos para produtos como gasolina, bebidas e contas de luz. Bom, hein? É, os reajustes fazem parte do pacote de medidas do governo para equilibrar as contas do Estado. Depois de 357 capítulos cúmplices de um resgate, chega ao final. É, a novela que contou de forma divertida e com muita música, história de gêmeas bem diferentes, vai deixar saudades. O jogador Alan Ruschel e o jornalista Rafael Hensel desembarcam daqui a pouco em Chapecó, Santa Catarina. Eles são sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense, que matou 71 pessoas há 15 dias. Nós vamos falar com Bruno Vicari. Boa notícia, hein? Boa noite, Bruno. Boa noite, José Valraguel. Sim, boas notícias. É por isso que a gente vai conversar agora, claro, torcendo por uma rápida recuperação de todos eles. Mas a gente conversa agora com o Darlison Dutra, que está em Chapecó. Darlison, boa noite. Qual que é a expectativa da população catarinense para receber esses sobreviventes do acidente aéreo? A atriz Maísa Silva interpreta na novela Carinha de Anjo uma vlogueira que tem uma espécie de diário digital. A personagem dela, Juju Almeida, representa milhares de adolescentes que produzem vídeos curiosos e ficam até famosos na internet. Fique agora com a novela Carinha de Anjo e logo depois tem o último capítulo de Cúmplices de um Resgate. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.